Oi galera, nós vamos mostrar pra vocês agora a grande chuva aqui de São Paulo de hoje, coisa tremenda mesmo. A chuva foi muito forte, eu fiquei mais ou menos umas duas horas amparando e nada de passar. Aí eu esperava, esperava e nada e acabei saindo debaixo da chuva mesmo. Água, que eu admirei a quantidade de água que choveu. Foi muito tremendo, tá bom? E agora vamos para o vídeo que eu vou, pra vocês curtir aí. Tchau. 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 Tchau.